E aí meus cheirosos, tudo bem com você? Bom, quem tá seguindo essa linha de perfumes aqui, já viu parte 1, já viu a parte 2, eu vou agora gravar a parte 3, então já me fala, já me adianta se você tá gostando. Porque tem muita coisa aqui que eu sei que você não conhecia. Então gente, bora começar. Agora eu vou adentrar nos perfumes masculinos da Javra que foram descontinuados em algum momento aí. Alguns eu conheci, outros não. Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência com cada um desses perfumes. Primeiro perfume é o Iodice Masculina. Como eu já falei nos outros 2 vídeos, eu acho que eu falei, o Iodice Masculina, ele tinha a versão de 100ml e tinha a versão de 60ml. Eu não comprei a de 60ml, eu comprei a de 100ml, tá bom? E ele é um perfume maravilhoso. Ele era um perfume herbal, ele era um perfume tranquilo, era um perfume perfeito para escritório, para trabalho, para faculdade. Perfume para você andar cheiroso sem incomodar ninguém. Próximo perfume foi o Xenion. Xenion é esse aqui, gente. Ele é o meu perfume preferido. Sabe quando você encontra o perfume que é o perfume da sua vida, independente da marca? Esse aqui é o meu perfume. Inclusive, eu tenho um que tem, acho que, um dedo. Somente eu uso, assim, a conta-gotas. E eu uso só em momentos extremamente especiais. Ele é um perfume muito, muito, muito cítrico. E é uma nota que eu adoro muito. E nesse perfume ele foi muito bem trabalhado. Não existe mais no Brasil. Eu quase choro quando isso aconteceu. No começo eu não gostei desse perfume, mas na segunda oportunidade que eu dei, eu amei esse perfume. Enfim, vamos para o próximo. FM Força Magnética. Ou FM Force Magnetic. Esse perfume também era uma proposta verde, herbal, cítrica. Enfim, muito gostoso para o dia a dia. Eu também não gostei muito ele no começo, mas hoje em dia, quando eu experimentei assim depois, eu adorava aquele perfume. E quando o Xenion saiu, ele ficou. Então ele começou a substituir a minha paixão pelo Xenion. Está entendendo? Mas também saiu de linha. Próximo perfume é o Neuquim. O Neuquim, ele era um perfume também casual. A Jaffa, ela não trabalha com muitos perfumes assim, intensos, potentes, amadeirados, enfim. A vibe da Jaffa é mais trabalhar o folgel, o herbal, o cítrico, o aquático. E o Neuquim, ele era um perfume que ia nessa vibe mais herbal. Eu vendia bem ele, mas eu não era muito fã. Gentleman. O Gentleman, ele era um perfume bem intenso, gente. Mas ele era um perfume muito alcoólico. Com nota de cunhac, fava tonka, madeira. Então tinha muita gente que acabava não simpatizando com ele, devido a nota de cunhac ser muito... Cheguei chegando, você entende? Mas ele era, na época, o perfume mais caro da Jaffa. Vendi. JF9 Blue e JF9 Green. Ambos, eu não cheguei a conhecer. Acho que eu conheci só o verdinho, gente. O Green. O Green, inclusive, ele era um perfume inspirado no polo tradicional. O Blue, eu tive a oportunidade de comprar, mas acabei não comprando. Então não conheci. Mas o Green, ele é um perfume bem verde. Aquele verde assim... Aquele perfume verde vintage. Não sei se é a pegada que você gosta, mas eu particularmente não gostei. Tá bom? Navigle Moon Home. Ele era maravilhoso. Ele era um perfume com notas aquáticas, frutadas, herbais. Muito bem trabalhado, muito misterioso. Eu experimentei e da linha Navigle era o meu preferido. O próximo era o Valferra Spirit. Valferra Spirit também é um perfume assim, bem amadeirado. E com notas alcoólicas também. Então, eu particularmente não gosto da linha Valferra. Tem um Valferra tradicional, muita gente gosta. Eu vendo bem. Porém, eu particularmente não gosto, gente. A nota amadeirada em evidência alcoólica não são as notas que eu mais amo na perfumaria masculina. Mas o Valferra Spirit aqui tá valendo. E o próximo perfume, ah, também tem o JF9 Red. O JF9 Red, que é esse aqui também da linha JF9, ele era maravilhoso. Adorava aquele perfume. Eu acho que da linha JF9 era o que eu gostava mais. Porque são... Na época eram os cinco. Era o Green, Blue, Red, tinha o Black e o Chrome. Hoje já são seis, porque apareceu o Gold também. Mas eu acho que de todos o que eu gostava mais era o Red. Porém, saiu de linha, né? O próximo é o Next to Me Him, que era o masculino, gente. Eu cheguei também a experimentar. Maravilhoso. Como eu falei no outro vídeo, o Next to Me Hair era estupendo o perfume. E esse também, ele seguia aí de mãos dadas com ele. Muito bem trabalhado, tá bom? Próximo vídeo. Próximo perfume, gente. Ô, Lorde, onde é que você tá com a cabeça? Vaslu. Vaslu, eu achava ele incrível pelo frasco, gente. Mas também bem amadeirado, fava tonka, notas alcoólicas. Eu acho, não sei. Já trabalhou muito esse tipo de nota aí. Então, eu não gostei muito dele, mas ele era muito elegante. O meu gosto. O seu gosto pode ser diferente. O UB Love Mem. O UB Love Mem, esse aqui também, ele tava saindo de linha. Junto com o UB Love Woman. E eu não cheguei a comprar eles, infelizmente. Então, eu não sei, assim, falar um pouco sobre eles. Mas eu não comprei porque não me atraiu muito esteticamente. Hoje eu entendo que a estética de um frasco não quer dizer nada se a fragrância é melhor ou pior. Enfim, a gente tem que experimentar o líquido, gente. Então, é isso. Encerrei aqui o terceiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou pro quarto vídeo, gente. Isso mesmo. Eu vou entrar nos perfumes infantis que existiam na Jafra, quando eu entrei, né? E o de bebê, tá bom? Então, já dá o like aí. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas que também querem conhecer a Jafra, não conheciam. Deixa um comentário se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal. Me sigam nas redes sociais. E me comprem. Beijão do Lógico. Tchau, tchau.